Olá bem com vocês comigo, jóia! Meu nome é Adilz e hoje vamos preparar um delicioso bolo na High Fry, ó Vou fazer aqui dentro, tá bom? Daqui aqui, ó, eu vou tirar essa parte Aqui, ó, dela E vamos fazer aqui dentro, vamos untar Como unta a forma Tá bom? Olha aqui, eu já untei É como untar Uma forma mesmo normal Beleza? Agora vamos para a massa Aqui, ó, para esse bolo vou usar Dois ovos Menos de meia xícara de óleo Uma colher e meia de Cacau Ou tod, o que você Estiver aí em casa Mescal, uma xícara de açúcar E uma colher De fermento Primeiro vamos bater tudo no fuê aqui, ó Os ovos O óleo O açúcar Vamos bater bem aqui Até ele ficar Branco Olha, uma dica importante aqui também, ó Poucas pessoas sabem Mas aqui, ó, para dar um oxigênio na massa Você tem que bater o ovo Assim, ó, tá vendo? É tipo bater nele assim, ó Tá vendo? Olha o barulho, ó Aqui vai formando até as bolinhas E bate mais rápido Não é assim não, ó Assim você está mexendo Mas se você bater, você tem que bater assim, ó Tá bom? Uma dica importante isso aí Aqui, ó, vamos colocar umas gotas de baunilha Também, ó E vamos colocar o leite Meia xícara, aproximadamente, de leite Ó, vamos colocar duas xícaras de trigo Ó, mais uma Na metade dela Eu misturo o fermento Depois Aqui, ó, nessa metade do trigo Que ficou aqui, ó Metade de meia xícara Eu coloco uma colher cheia de fermento No pó O royal Essa meia xícara aqui, ó Já com fermento Vou peneirar ela Mas se não tiver peneira, não tem importância Ó, ponto maravilhoso na massa, ó Agora vamos pegar aqui, ó Colocar metade dessa massa Ó, a metade aqui Misturar aqui, ó Chocolate E agora essa aqui, ó Que eu misturei Vamos pôr por cima ali Ó Vai ficar mesclada Maravilhoso esse bolo Criançada adora É um bolo simples, fácil Econômico Olha aqui, ó Vou colocar aqui e ligar ela Ó Beleza? Vou deixar aqui 160 graus E colocar 20 minutinhos Ó Aqui eu coloquei 20 minutos Mas na hora que ela aquecer Eu vou aumentar mais 10 minutos Tá bom? É de 20 a 30 minutos Que ela demora um pouco pra aquecer Olha Olha O bolo já Já assou Ó Ficou maravilhoso Tá assadinho Ó Pra vocês verem Ó Ficou chique Ó Ó Coisa linda Ó Ó Coisa chique Feito uma knife Aí Coisa maravilhosa Ó E tá quentinho Olha aqui Ó Chega tá saindo fumaça Ó Que coisa maravilhosa Coisa abençoada Ó Olha aqui Ó A fumaça tá saindo Tá quente Ó Tá muito gostoso Isso aqui E ó Como é que tá Ó Olha aqui Ó Pra vocês verem Como é que ficou a maciez Diz Ó Vocês gostaram Dessa deliciosa receita Essa dica importante Que eu dei aí Ó Fiz esse bonai Fai Olha Ficou muito bom Ficou saboroso Ó Fofinho Econômico Rápido Ó Ficou maravilhoso Deixe seu like Compartilhe com os amigos Não se esquece de inscrever Lá no meu canal Tá bom Um abração a todos Fico com Deus Lá no meu canal Ficou Obrigado.